Eu sei que você, como muitos outros, como tantos outros, como eu, como tanta gente, mas você, de uma forma mais explícita, por questões de proximidade, de conhecimento da dimensão mais íntima do convívio, você foi uma indignadíssima com o assassinato da Marielle. Fui e sou, né? É, foi e é. Enfim, como é que você espera levar essa questão adiante? Na cobrança, junto, desde os familiares, com os círculos mais íntimos, com os círculos mais conscientes do sentido trágico na população, como é que isso, como é que a gente vai levar essa questão? Então, tem várias camadas aí de percepção em relação a esse crime bárbaro, né? Ainda não totalmente elucidado, e é fundamental que se pense nisso, não apenas quem matou, mas quem mandou. E quem mandou, por que motivo, por que motivação, era para atingir a quem? A um indivíduo, a um grupo, a um grupo social, a uma utopia de construção de... De sociedade. De sociedade, de quadros, de liderança, né? Eu acho que é importante pensar isso. Mas esse crime me afetou em muitas dimensões, né? A minha primeira reação, por exemplo, foi ter... Foi pôr a minha fé em dúvida. Eu não consegui me conformar. Foi uma quarta-feira, eu nunca vou me esquecer, e eu pensei... Como que em Ansan e Xangô deixaram a Marielle ser abatida, né? E eu busquei muitas respostas em relação ao que ela não fez, o que nós não fizemos, né? E pensando assim... Caramba, como alguém tão valiosa não foi cuidada, né? E as pessoas dizem, mas ela nunca foi ameaçada. Não importa. Como é que ela podia estar naquele carro, né? Como é que ela podia rodar tão desprotegida se era alguém tão valiosa? Então, a primeira reflexão... Foi... Foi... A gente precisa... Se valorizar, né? No sentido da segurança física, entender que a gente tem... relevância nessa engrenagem e se proteger mais. Mas, depois dela, veja... E não é o que a gente queria. Obviamente, não é o que a gente queria. Mas nós temos mais parlamentares negras no Rio de Janeiro, mais jovens negras e jovens negros se politizando e entendendo o que é a banalização da vida de uma pessoa negra. foi um ponto de inflexão, né? De reflexão muito profunda para o Rio de Janeiro, primeiro, mas para o Brasil e ouso dizer para o mundo. O que você está fazendo? Nada. O que você está falando? Isso. É o cocacu. O que é cocacu? Comente, compartilhe e curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cocacu, cocacu, cocacu. E a gente fica repetindo isso para sempre.